E aí Boa noite pessoal É, com a energia hoje do seu Zé Pilintra Pra quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorim Terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio E canalizador da mesa cósmica cigana Hoje começando a segunda-feira Com a energia do seu Zé Pilintra Com a energia dos pretos velhos Com a energia dos baianos Abrindo uma energia de luz Abrindo uma energia de prosperidade De amor De muita paz De muita felicidade Hoje pedindo a Deus Que abençoe a cada um de vocês Que abençoe o caminho de vocês Abrindo toda a felicidade Abrindo o carinho Abrindo o amor Com essa energia De meu pai Ogum Com essa energia da energia cigana Com a energia de todos que estão aqui Pedindo pra vocês compartilhar E me avisar como é que tá o som Como é que tá a energia Vamos sentir a paz Que existe dentro de cada um de nós Na verdade Na verdade A energia de seu Zé Seu Zé Pra quem não conhece Seu Zé Pilintra Ele foi Ele veio de Pernambuco Era uma pessoa assim Que veio conhecer o Rio de Janeiro E vamos dar Eu separei um texto Pra estar passando pra vocês Essa energia Esse conhecimento Trazer pra vocês a paz Trazer pra vocês a alegria Porque é muito felicidade pra mim Estar junto com vocês nessa noite Tô aguardando um pouquinho Que eu tô entrando no Facebook Pra saber como é que tá o som Pelo jeito o som tá bom Eu quero pedir pra vocês compartilhar Vamos lá Falar uma história do seu Zé Pra muita gente Pergunta Seu Zé Pilintra existiu? E muitos falam Não É mito É só um espírito Não Zé Pilintra existiu sim Ele veio do Nordeste Ele morava em Pernambuco Ele nasceu entre Final do século XIX Em 1930 Porque é o que sabemos Né? Disso, né? Porque temos testemunhas Hoje que nem tanto Porque já faleceram Um homem chamado Pai Fascelino Chapam Já falecido Fazia todo ano Um congresso De candomblé E cada ano Tinha um tema E quando o tema Foi Oxóssi Uma das Mensas A Jurema O tema Jurema também Aí vários pesquisadores Falaram do tema Jurema E nessa mesa Estava um homem Chamado Manuel Papai Manuel Papai Era um dos grandes sacerdotes Do culto afro-pernambucano Manuel Papai Neto Da madrinha de batismo De Zé Pilintra Já falecida E foi as informações Que Manuel Papai Tinha Veio de sua avó Que tocou em Zé Pilintra Viu ele chorar e rir Então Zé Pilintra Foi um personagem Pernambucano Que viveu no Recife E foi adentro do sertão Gente Essa é uma das histórias Tá Mas tem Histórias Por exemplo Eu vou contar uma pra vocês Ela é um pouco comprida Mas essa história Realmente Ela passa O que realmente Aconteceu Tá Vocês querem que eu conte Essa história Enquanto isso Eu quero pedir pra vocês Compartilhar Boa noite Moni Mara Kátia Cristiane Fabiane E também uma coisa Muito interessante Hoje Eu Senti a energia De seu Zé Muito Pedi pra ele Muita proteção Pedi a proteção Pra vocês E quando eu cheguei Aqui na minha casa A gente foi Pro Espaço Galáctica Depois a Karen Tava gravando Aí deu umas Umas seis horas Ela falou Vamos fazer uma caminhada A gente pegou os cachorros Vamos pro parque Quando eu coloquei o pé aqui Eu falei O que que eu vou falar hoje Hoje é dia de benzimento Aí eu senti A energia Vamos falar de seu Zé Pilintra A energia do seu Zé Pilintra A energia que ele traz E Muitas pessoas Gente Não conhece bem seu Zé E na verdade A história do seu Zé Pilintra É Zé Pilintra É Zé Pilintra da Estrada Um senhor Zé Pilintra Uma das maiores conhecidas Entidades dentro da Umbanda Muitas pessoas Têm um grande afeto A ele Pelo seu jeito malandro De ser De seu imenso carisma Fazendo com que ele Que ele E o consulente Dessa entidade Se torne amigos fiéis Guia espiritual De personalidade Contorvida Controvertidas Personificada Personifica A malandragem E a Antúcia Astúcia Adquirida Das diversidades Sobrevivências Nas ruas Porque Zé Pilintra Ele viveu muito Nas ruas Então ele aprendeu Muito a malandragem Aprendeu Muito gingado Mas suas práticas Então Voltaram para a caridade E assistência espiritual Imaterial Das mais manifestações De Zé Pilintra Percebe-se A enorme adaptação Da cultura A cada região Rompendo todas as barreiras Para Disseminar A sua Força espiritual Em ajudar Os necessitados Com sua experiência Através de seus Sábios conselhos Contam as lendas Que Zé Pilintra Era José Amadeu da Silva Pernambucano Mulato Quase negro E pobre Mulerengo E festeiro E mudou-se De repente Para o Rio de Janeiro Aonde se tornou Famoso Boêmio No meio da malandragem Do bairro da Lapa Mas para Para A Entendimento Vamos descrever A história De Zé Pilintra Da estrada da Lapa Que é a entidade Da mesma linha Dos malandros Vamos mostrar De onde ele veio Como virou Essa entidade Tão maravilhosa Como trabalhou Tanto Pela caridade Em vidas Em vida E porque Temos Diversas entidades Que levam O nome De Zé Pilintra E assim como Personalidade De nossa história Gente Eu quero pedir Para vocês Compartilhar E curtir A história De Zé Pilintra Da estrada da Lapa Tem diversas passagens Na cidade do Rio de Janeiro No início do século Na época Em que os negros Que por décadas Haviam sido escravizados E agora Em liberdade Na verdade Uma falsa liberdade Tentavam sobreviver E ao julgo A falta de trabalho A má alimentação E as doenças Que tanto Afringiram Os ex-escravos Mas vamos voltar Um pouco Ao tempo Para vermos Como Senhor Zé Pilintra Chegou ao Rio de Janeiro Seu Zé Era natural De Pernambuco Filho De ex-escrava negra E de um feitor De cor branca Portanto Ele tinha a pele Não negra Como a mãe Mas também Não branca Como o pai Fazendo assim Dele Um mulato escuro Que por Vezes e vezes Sofria O ódio Da enorme Classe dos Brancos Batizado de José Amadeu Amadeu da Silva Em sua vida Terrena Esse foi o nome Que usou Até os meados De 1902 Quando fez parte Dos grupos Que auxiliavam Grandes massas E negros Nos tratamentos Contra doenças Que Lastravam Intensamente Dentro dos morros Que foram Ocupados Por eles Esses negros Foram obrigados A se baldear Para o alto Desses morros Pois com o fim Do período Da escravacata No século No século Sem posses De terra E sem opção De trabalho Nos campos Esses grupos Se deslocaram Para o Rio de Janeiro Em busca De uma tentativa De sobrevivência Fazendo assim Um aumento Desproporcional De pessoas No então Capital Federal A elite E administradores Da cidade Desejando Apagar De suas lembranças Aquele povoado Negro E aquela cidade Com vestígios De era colonial Mandaram Demolir Todos os cortiços Fazendo assim Que os negros Saíssem E irem morar No morro Longe Das grandes elites De branco Sendo Esses lugares Sem A menor condição De ser Viver As doenças E se alastrarem Sem auxílio De elite Os negros Morriam Sem chance De cura Voltando agora Ao nosso foco Que é o Zé Pilintra Um pouco Antes desse acontecimento Ele já Tomando Tomado a decisão De partir Para Pernambuco Seguiu em viagem Sem destino Pelo país E a cada parada A cada região Ele buscava Novos conhecimentos Sendo em áreas Comuns Agrícolas E até na área Específica Como cuidar De uma pessoa Com Algumas Moléstias E foi assim Que aprendeu O ofício De curar As moléstias Por volta Mais ou menos Do século Acho que foi 15 Não tenho Mais ou menos A ideia Mais ou menos O que está escrito aqui Entendeu? Mas José Amadeu Com sua conversa Amigável Com seu carisma Com sua vontade De aprender Ficou Em companhia De alguns velhos Sacristãos Que tinham como missão Sanar dores Das pessoas Que buscavam Ajuda Em paróquias E nesse período Em companhia Ao sacristão José Amadeu Aprendeu Que ele Precisava ajudar A quem necessitava Mas precisava Fazer muito mais Do que já fazia E assim Ele decidiu partir Após dezenas De dias Em viagem Ele chegou Ao Rio de Janeiro Observando a situação Dos negros Que morriam Sem auxílio Decidiu Que era ali Que teria que ficar Para cumprir sua missão Começou a acompanhar O dia a dia Dos médicos Da elite Observava tudo Aonde conseguiriam Medicamentos Com quem conseguiriam Como esses remédios E como esses médicos Se vestiam E como falavam Assim Ele permaneceu Junto com os negros Tentando sanar As dores De cada um Tentando salvar As vidas De crianças Que sofriam Intensamente Com várias pestes Começou A perambular Pela cidade Começou Assim As pessoas Começaram A seguir Para o bairro Da Lapa Que era Boêmio No Rio de Janeiro E lá Ele conseguiu O grande feito Juntar pessoas Brancas Bulatas Que abraçaram As causas Qual ele lutava Direto Que era ajudar As comunidades Ajudar os negros Que estavam no morro Pois naquele século Os brancos Não queriam Os negros Na cidade Falavam Para eles Ir para o morro E assim Começou Um grande grupo De homens E mulheres Que faziam Da luta De manter O povo Do morro Saudável Mesmo Contra a vontade Dos poderosos Da elite Dos administradores Da cidade E foi esse poderoso Que começaram A fechar As estradas Para que esse morro Colocado A força policial E de guarda Para que ninguém Pudesse subir Ou descer Fazendo assim Com que os negros Não tivessem O direito De se misturar Com a tal Classe De elite Foi também Proibido A busca Na parte baixa Na cidade Por medicamentos E alimentos Fazendo que os negros Revoltassem E tentassem Descer Em busca Dessas coisas Para que o povo E ao descerem Era duro Viu Eles eram presos Ou eram mortos Foi assim Que Zé Pilinta Por motivo De todo Seu grupo De amigos E amigas Na boemia Se encontravam As noites Nas mediações Do bairro da Lapa Com o intuito De planejar Medidas E ajustarem Ao povo Dos morros Ficaram Acertados Que não Usariam a força Mas sim A conversa Jogo de palavras Né Gingado Juntamente Com a malícia Da malandragem Aprenderam Nas ruas É o sorriso Sempre aberto É o que vocês precisam Gente Encarar a vida Com um sorriso Sempre cativante E assim Era feito No meio Da conversa Sorriso Descontração De amizade Por parte Dos raspazes Com os policiais Responsável Por tomarem Conta das estradas Dos moços E assim Das moças Com que em grande Atuação Se fingiam De encantadas Pelas forças É a farda Desses policiais Iludidos Com os olhares E sorriso Enquanto Zé Pilinta E os outros malandros Passavam Na surdina Levando Todo tipo De material E alimentos Para os negros No alto do morro Eles passavam A andar Com um Tradicional Vestimento Tudo de branco Né Terno Gravata Tudo engomado Né Para que assim Não fossem Confundidos Com os policiais Que durante a noite Subiam os morros A orar A orar Para eliminar E tirar E eliminar Para orar Para eliminar Alguns negros Né Porque os policiais Subiam Para eliminar Os negros Que durante a noite Eles se escondiam Os negros Porque além da fome Tinha que se esconder Por causa dos policiais Mas eles oravam Bastante E levavam A grande Um grande Um grande mesmo Os malandros Que tanto lutavam Sobre o comando De Zé Pilintra Para tentar auxiliar O povo Sofrido dos morros O que aconteceu? Todos se vestiam De branco Que era aquela Turma Que andava Com Zé Pilintra Né Vários malandros De chapéu De roupa branca Gravata vermelha Aí o senhor Zé Pilintra Com essa Ginga de malandro Boêmio Com carisma de amigos De todos Com a sabedoria Que adquiria Pela andanças Que faziam Com a infinita bondade De tentar ajudar Quem necessitava Ao fazer sua passagem Foi feito com uma entidade Pelo Pai Maior Para que assim pudesse Continuar Seu lindo E maravilhoso Trabalho De caridade Dentro dos terreiros Centro de Umbandas E como continuar? Ele continuou Gente No dia a dia E podemos observar Que dentro De vários terreiros Encontraremos Médios Incorporando A entidade Zé Pilintra E várias vezes Até mais De um terreiro Até mais Em outras horas Qual é a explicação Disso? É que sendo Zé Amadeu da Silva Um grande líder Dentro de todos Os grupos De amigos Da boemia Ele foi adorado Por muitos Que seguiam Os seus passos E como eles José Amadeu O Zé Pilintra Seguiam Seus passos Eles aprenderam A falar Que também Era Zé Pilintra E nisso Foi criado Uma energia Da falange De Zé Pilintra Que lutavam Que amavam Suas raízes Lutavam pelos irmãos Os favorecidos Hoje Na lei do Umbanda Acredito No Senhor Pois seu Filho De fé Pois tem Fama de doutor Lá no morro Era rei E na Lapa Respeitado Hoje Numa linha De umbanda Zé Pilintra É louvado Salve Seu camarada Compadre Amigo Pai baiano Malandro Zé Pilintra Da Estrada da Lapa Proteção Meu compadre Zé Pilintra Que abençoe A cada um De vocês Que estão aqui Assistindo Comigo Nessa energia E proteção De seu Zé Pilintra Pedindo a todos Que compartilhem Pedindo a todos vocês Agora Nesse momento Vou fazer uma prece De seu Zé Pilintra Para abrir o caminho E proteção De vocês Quem de vocês Quiserem Deixar seu nome Para colocar Na caixinha Lá De oração Para proteção E para abrir os caminhos Por favor Pode deixar aí Esta oração É muito boa É destinada A abertura Dos caminhos Para quem precisa De mudanças boas Você que está Precisando De mudanças Você que está aí Com essa energia Que está precisando Nesse momento Que está precisando Quebrar essas magias Esse olho gordo Essas tristezas Essas mágoas Vamos pedir A seu Zé Para abrir nossos caminhos E fazer a proteção E que tire Essas energias negativas Mesmo aquela Que a gente Não possa ver Mesmo aquela Que a gente Não possa sentir Que possa proteger Cada um de vocês Salve Deus Pai e Criador De todo o universo Salve Oxalá Força divina Do amor Exemplo vivo De abnegação E carinho Bendita seja A imaculada Conceição Bendito seja O nosso Senhor Do bom fim Salve Zé Pilintra Mensageiro da luz Guia E protetor De todos aqueles Em nome de Jesus Praticam a caridade Dá-nos Zé Pilintra Um sentimento suave Que se chama Misericórdia Dá-nos Bom conselho Dá-nos A proteção Quando pudeste Dá-nos o apoio A intuição espiritual De que necessitamos Para darmos Aos nossos inimigos O amor E a misericórdia Que lhe devemos Por amor De nosso Senhor Jesus Cristo Para que todos os homens Sejam felizes Na terra E possam viver Sem amargura Sem lágrimas Sem ódio Tornai-nos Zé Pilintra Sobre nossa proteção Desviai de nós Os espíritos Atrasados Obsessores Enviados pelos nossos inimigos Encarnados E desencarnados Pelo poder Das trevas Porque eles são mandados Os desencarnados Obsessores Pelos poderes Das trevas Iluminai Nossos espíritos Nossas almas Nossa Inteligência O nosso coração Abrazando-nos Com a chama Do vosso amor Por Pai Oxalá Valém-nos Zé Pilintra Nesta necessidade Conceda-nos A graça Do nosso auxílio Junto ao nosso Senhor Jesus Cristo Em fervor Deste pedido Que nós fazemos Agora Façam seus pedidos Nesse momento A seu Zé Pilintra Aquilo que vocês Estão imaginando Agora Ô seu Zé Pilintra Com a energia Dos preto velho Com a energia Dos baiano Com a energia De seu Zé Pilintra Com a energia De Oxalá Atendo os pedidos De cada Ouvinte Pedindo a seu Zé Pilintra Que tire Toda a energia Negativa Todos os obsessores Todos os Eguns Que tentam atrapalhar O seu sono Que tire Toda a energia Negativa De dentro Da sua casa Limpando Nesse momento Com a energia De seu Zé Pilintra Com a energia Dos baiano Com a energia De preto velho Fazemos Nesse minuto Deus nosso Senhor Em sua infinita misericórdia Nos cubra De bênção E aumenta A nossa luz A nossa força Para que mais e mais Possam espalhar Sobre a terra A caridade O amor De nosso Senhor Jesus Cristo Pedindo A Deus E a todos Que abençoe A cada um de vocês Salve o seu Zé Pilintra Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dai-nos hoje Senhor Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis Senhor Caímos em tentação Mas livrai De todo o mal Amém Está feito Está feito Está feito Com a energia De toda a proteção Com a energia Da mesa cósmica Cigana Com a energia De todas as entidades Com a energia De todos Que estão aqui Com a energia Também gente Do cosmo Com a energia Dos extraterrestres Com a energia De todos Pois unidos Nós somos Fortes demais Vocês São todos Pessoas Iluminadas São todas Pessoas Que vão conseguir Seu emprego Pedindo ao seu Zé Pilintra Agora Que traga nesse momento O emprego que você está Precisando Pedindo ao seu Zé Pilintra Que tire nesse momento As mágoas Pedindo ao seu Zé Pilintra Nesse momento Que retire a depressão Pedindo ao seu Zé Pilintra Que retire qualquer Energia Que esteja atrapalhando Você na sua casa Ô seu Zé Abençoe os seus Filhos Abençoe a cada um Que está aqui Pedindo a energia Também Seu Zé Pretinho Pedindo a energia Seu Zé Pedindo a energia De toda a malandrage Pedindo a energia De caridade Pedindo a energia De bem-estar E de cura De todas as pessoas Que estão assistindo A essa live Que estão assistindo Essa energia De seu Zé Pilintra Pedindo a energia De todos os preto véio Pedindo a energia De mestre Larion Pedindo a energia De arcanjo Miguel Que está presente Nessa hora Pois todos nós Somos unidos Nós unidos Somos luz Nós estamos Espalhados Gente Como os postes Iluminando Cada um Sua casa Cada um Seu estado Cada um Seu Paris Vamos nos unir Na força De Deus Uma boa noite A todos vocês E uma boa semana Opcha E uma boa noite E uma boa noite